Cheguei galera, tudo show com vocês? Eu sou o Marco Jogador e hoje vamos finalmente jogar com mais uma skin aqui do nosso passe dessa temporada que tá quase acabando, por sinal. É a temporada 2 do capítulo 4. A gente vai pra página 11, hoje desbloquear toda a página 11 aqui. Os itens aqui da psicopunk, né? Tela de carregamento, não quero liberar isso aqui. Essa aqui é a mochila dela, ok, vamos pegar pra utilizar. Hoje é aquele vídeo com replay intercalado. Ontem a música dela, não lembrava mais. Oba! Vamos deixar nesse vídeo essa música, equipar. E garras de plasma picareta dela. Pra poder liberar a psicopunk, eu vou ter que resgatar esse spray. Ok. E ela agora? Psicopunk. Vem pra nós, equipar. Ela tem vários estilos, né? Depois, em live, eu tenho que jogar com vocês, desbloquear essas outras coisas aqui e o outro estilo dela. O que eu poderia desbloquear aqui seria a queda dela, pra esse vídeo ficar mais completo. Equipar. E a asa delta dela, que é do tipo mais comum, né? Tipo clássico do Fortnite, mas vou equipar pra esse vídeo também. O que mais que tem aqui? Tem outra mochila pra combinar com esse estilo, jogar com esse estilo em live com vocês. Deixa o sininho ativado que a qualquer momento eu posso entrar com uma live ao vivo. E depois só falta mais uma skin desse passe. Eu tô correndo aqui pra conseguir chegar no nível 200 e desbloquear todos os estilos extras. Eu comprei o pacote aqui dessa moça aqui, que não vai aparecer aqui pra vocês agora. Mas é esta daqui, a Capitã Empática, que tem um estilo muito legal ali em vermelho. E estamos seguindo pegando coisas também. E em breve teremos vídeo aqui com o Stigy, a skin do próximo Clube Fortnite. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a loja hoje aqui. Meu Deus, apoia um criador nenhum. Por favor, jogadores, pra você estiver aparecendo assim, nenhum. Vem aqui, coloca, marca o jogador e... Prontinho, você me apoia e me ajuda muito comprando qualquer coisa aqui na loja do Fortnite. E também, na loja da Epic, em outros jogos, por exemplo, Fall Guys, Rocket League. Olha uma picareta que interessante aqui, essa aqui. Legal essa picareta. Essa esvoaçante aqui parece que eu nunca vi. Temporada 9. Não, pode ser que eu já tenha visto ela. Mas parece ser rara. Nossa, não me lembro de ter visto ela. Musiquinhas, joga-me um Proto, ok. Homem-Aranha continua aqui, o Miles Morales. E é isso, obrigado a todo mundo que me apoia aqui na loja. Beleza, jogadores? Vamos pra play? A gente vai jogar uma ranqueada, com certeza. Chamei aqui o inscrito Rian, jogadores. Ele vai participar desse vídeo aqui da Psicopunk com a gente. Só let's go, bora! Nossa, só mais oito. Tá faltando só mais oito níveis, jogadores. Pra conseguir desbloquear aquela skin grátis que a Epic liberou pra todo mundo. Aquela do congelado lá. A moça congelada. E essa aqui é a tela de cargamento dela. Top, mano. Olha só. Prontinho, jogadores. Finalmente estamos aqui. Não, tem... Mega cidade aqui, ó. Mega cidade que tem a ver aqui com a moça que eu tô utilizando. Com a Psicopunk, nossa tarefa ranqueada urgente é causa e dano a oponentes com SMGs ou pistolas. Será que eu vou conseguir aquela... Liberar aquela recompensa? Temos toda a temporada zero aqui da ranqueada pra tentar conseguir. SMG ou pistola? Gente, olha o... Olha o bug visual, cara. Vamos lá, RTX. Trabalha? Carrega as texturas. Aê. Ó, tem grama lá sem textura ainda. Aê, agora sim. Tem um NPC aqui nesse prédio. Eu vou tentar falar. Comprar uma arma com ela. Tem uma tarefa de... Comprar arma com o NPC e dar dano. Cadê? Cadê essa pessoa aqui? Quem é você? Ah, eu desgarrado. Ah, rifle de precisão pesado, cara. Não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa com isso. Ok. Pega aqui. Pega. Não tá pegando. Nossa, velho. Nossa, velho. Jogo bugado. Tem que gastar barra também. Já gastei todas as minhas barras. Oh, tristeza. Vamos ver. Eita, que comigo. Eu tô com... Preciso de munição, gente. Tô com duas balas só de... Aproveitar e ver como é que funciona aqui. Picareta dela. Top. Submetralhadora. Uma dessas duas armas. Preciso... Preciso eliminar pessoas. Tem alguém aqui. Já tem player. Ok. Vamos seguir. Vamos seguir pegando o Zoro e luteando. Estou ouvindo uma moto. O cara vazou. Primeiro otimizador. Mãos firmes. Rifles de ativador perito. Tem coisa reduzida. Ótimo. Só preciso de mais munição mesmo. Ali. Ali um cara. Vai levar, vai levar, vai levar. Fica parado, fica parado. Fica paradinho que tu vai levar. Fica paradinho que tu vai levar. Receba! Os caras vão curar. Teve gente interessando na van. Precisamos descer. Tentar descer aqui um andar. É, não. Ai não, Rio! Meu Deus, que susto que eu levei agora com esse NPC. Cadê você? Rian? Cadê você? Que eu preciso... Deixa eu ver. Ai, você tá lá naquele outro prédio. Tá. Fui. Fui. Cadê, Rian? Ah, cara chato, cara. Acabou. Já acabou o nosso vídeo da Psicopunk, jogadores. Eu vou tentar colocar o máximo possível de... De replay pra vocês verem a skin. E... Trigésimo terceiro. Ficamos como aqui na nossa ranqueada? É que a gente caiu num lugar... Hardcore, né, mano? Aqui na Mega Cidade. Prata 3. Zero por cento. É, hoje foi um pouquinho mais rápido, jogadores. Desculpa aí. A gente não tem ficado em posições melhores. Pelo menos a gente conseguiu ver um pouquinho da Psicopunk. Essa skin aí que eu achei bem da hora. Deixem nos comentários o que vocês acharam dela. E ela tem outros estilos aqui, né? E eu vou jogar em off aí com outros. Ah, é proposital que ela tem o batom borrado. Legal. Ela tem muitos estilos. Aqui tem esse aqui. Tem esse aqui. Depois tem com Super Nível. Nossa, preciso desbloquear esses Super Níveis aqui. Chegando no nível 200. Top demais. E o primeiro estilo dela é esse aqui, Psicopunk. Tá liberado aqui pra mim. Tem Super Nível. Top demais. Beleza, jogadores? Não esquece de renovar a tag Marco Jogador aí na loja. E eu vejo vocês na próxima. Aqui no canal Marco Jogador. Tô indo. Fui. Tchau. 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 Tchau.